O Jornal do Meio Dia está de volta e em comemoração à Semana da Mulher, o JMD traz, entre outros assuntos, temas relacionados às conquistas de direitos pelas mulheres e também sobre a representatividade em posições de liderança, a exemplo da nossa entrevistada de hoje. E é por isso que a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal do Meio Dia a presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os espectadores. Uma alegria estar aqui novamente hoje para falarmos aí das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres. Obrigada mais uma vez pelo convite. Presidente, a discriminação em relação à mulher diminuiu um pouco. O empoderamento aumentou, mas não aumentou como as mulheres desejavam. Tem um longo caminho ainda a ser percorrido, não é? Tem um longo caminho. Nós estamos trilhando ele, né? Nós estamos aí a cada dia buscando as novas conquistas, mas ainda são muitas as dificuldades, são muitas as barreiras, mas a gente precisa, sobretudo, trabalhar na conscientização. E as mulheres precisam estar cada vez mais ocupando os espaços de poder, estar decidindo juntamente com os homens. Eu sempre falo, Camila, que nós vivemos num Estado Democrático e Direito. E a gente não pode falar em democracia se não houver igualdade. Então, é exatamente isso que nós buscamos. A igualdade, a liberdade e igualdade, inclusive, de condições. Certo. E você acredita, presidente, que essas condições, né? A conquista das mulheres na sua profissão, né? Uma maneira ali, por meio do estudo, do conhecimento, hoje quase a maioria, né? Da classe advocatícia é composta por mulheres, certo? E isso também se refletiu nas eleições, né? Das várias seccionais aqui no Estado e até no Brasil esse ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso. Já somos a maioria. Já somos? Então, maravilha. As mulheres hoje já representam a maioria. Mais de 50. Mais de 50% dos inscritos no quadro a nível nacional e aqui no nosso Estado também. E como você destacou, representa um novo momento, né? Pela primeira vez nós tivemos aí no Brasil cinco mulheres presidentes eleitas, presidentes desseccionais. Nós temos 27 seccionais em todo o Brasil. E aí pode parecer pouco, né? Só cinco de 27, mas é uma grande evolução. Principalmente se a gente considerar que em 90 anos de história da OAB, apenas 10 mulheres tinham ocupado esse cargo, tinham sido presidentes seccionais. Então, em uma única eleição, eleger cinco mulheres é realmente um novo momento e a gente espera que possamos prosseguir nessa nova realidade. Presidente, e na política, então, a discriminação contra a mulher é algo, assim, escandaloso. Tanto é que agora, na próxima lei eleitoral, que desse ano, aqui para a eleição desse ano, as mulheres e os negros, os votos deles, né, contarão em dobro. É para corrigir, não é? Toda essa discriminação do machismo. É, a gente precisa buscar alternativas, né? A sociedade precisa buscar respostas e soluções para esse momento de discriminação que ainda se vive. E aí, quando a gente fala na política partidária, o Brasil hoje, ele ocupa um lugar muito ruim, né? Num ranking nacional, salvo engano, 134, 135, numa posição de 190 países. Nosso parlamento gira em torno de 15% apenas a representatividade feminina. Nosso estado, nós temos uma deputada estadual e uma federal. Então, a gente precisa, sim, buscar meios, soluções para fazer essa inclusão cada vez mais. E cabe a nós, mulheres, também, nos apresentar para concorrer, nos apresentar com condições, buscar as condições de igualdade e alcançar essa representatividade que é necessária. Presidente, mudando um pouco de assunto, recentemente, a OAB, né, tendo você como porta-voz, presidente, né, se posicionou contra uma decisão do judiciário de fechar as portas, né? Na iminência da Ômicron, no começo do ano, o judiciário decidiu fechar ali o atendimento presencial, ficando apenas no remoto. E aí, o juiz acabou dizendo que essa posição seria, na visão dele, negacionista, né? Porque deveria ser feito, sim, o fechamento, tendo em vista a disseminação da Ômicron. E aí, o AB, né, veio dizendo que não, que isso dificulta, na verdade, a prestação jurisdicional. Na sua visão, houve uma dificuldade, hoje o judiciário ainda não voltou completamente, né, as atividades, deveria fazê-lo quanto antes? Tá voltando, né, Camila? Graças a Deus, nós conseguimos aí evoluir. Então, desde o início do mês, agora, já foi retomada a abertura das portas do Poder Judiciário, retomado o PRPAP, o plano de retomada. Salvo engano, hoje estão em 60%, né? Sim. Mas precisamos, e foi isso que a OAB defendeu desde o início. Há quase dois anos após o início da pandemia, né, todos os poderes, todos os setores tiveram a oportunidade de se preparar para viver, inclusive conviver com a pandemia. Realmente, um momento triste, né, que aí, milhares de vidas, nós todos precisamos aprender a conviver com isso. E o Poder Judiciário não poderia, ou não pode ficar de fora. Tem que evoluir também, buscar meios para que seja prestada, que entregue a prestação judicial de forma plena, né, então, há sim o funcionamento pelos meios remotos, temos o processo judicial eletrônico, temos os meios remotos, temos, mas nós precisamos também de portas abertas, principalmente se nós estamos falando de um poder da República, né, o acesso à justiça não pode estar limitado. Então, o que a OAB sempre defendeu foi abertura de portas, observados, é claro, todas as medidas de segurança, sem colocar a vida ou a saúde de ninguém em risco, mas buscar formas de se promover o acesso irrestrito ao Judiciário com as portas abertas. Presidente, já está aprovada pela Assembleia Legislativa, né, o governador já sancionou, inclusive, a indicação de novos desembargadores do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso. Só que, recentemente, a presidente do tribunal, a desembargadora Maria Helena Povas, disse o seguinte, olha, não vou nomear desembargador nenhum agora, vou priorizar a nomeação de juízes. Só que aí tem o quinto constitucional da OAB. A OAB está cobrando o Tribunal de Justiça para nomear logo esses desembargadores? Pelo contrário, o nosso posicionamento sempre foi exatamente o que foi adotado, ao final, pela presidente Maria Helena Povas, no sentido de priorizar a primeira instância. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tem um déficit muito grande de magistrados nas comarcas, nós temos comarcas no interior com mais de ano sem juízes na comarca. Então, a nossa cobrança sempre foi priorizar a primeira instância. Tanto que foram agora nomeados, estão aí no processo já de formação, 25 novos magistrados. As vagas para o tribunal, a OAB terá uma vaga do quinto, e no momento oportuno, a OAB fará, participará desse processo, a partir da abertura do edital, observando tudo que a legislação determina e colocando lá um representante tal qual a Constituição Federal nos garante. Perfeito, presidente. Então, Lúcio, mais alguma pergunta para encerrar? Chegamos ao final, então. Obrigado, presidente Gisela Cardoso, pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e me permitam que já parabenizar todas as mulheres. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Nós precisamos não só comemorar, mas, sobretudo, pensar o que significa, o que representa o Dia Internacional das Mulheres. Então, agradeço o espaço mais uma vez, parabenizando a todos aqui no nome da Camila. Obrigada. Obrigada, Gisela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.